E aí, deixa aí que ele é resort. Foi uma complexa. Vai ser? Na foto vendo aí, né? Porque perpite aí... É... Cedo estrairar a máquina. Sim. É isso aí. Deixa eu pegar ela, não sei se eu vou lá no pé. Olha aí. Mas tá gravando, né? Tá. Mas já dá para usar o meu quando eu reboco. É isso aí. Ah, mas não tá. Três tomemos. Apatato magico. Nossa, que tarde. E aí, gatura? Só que agora não tá gravando aí, porque tô pra lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Tira essa aí, eu vou colocar só essa aqui.